Música Pelas ordens do impronunciável Surgindo de uma forma brutal Sergue o castelo infinito Para a batalha final Temos que parar, Musa, Musa Não podemos mais perder tempo Porque tu não Continue sem me guiomei Continue se movendo Olá, seja bem-vindo, Caçador Johnny Não diga que é o lua número um Você é bastante familiar pra mim Não tenho nada de semelhante Com demônio nenhum Então fique quieto, vou te observar É o mundo todo transparente Tão majestoso E dos outros Onis E luas é tão diferente Nunca vi aceite do terror que me contou Me diga, criança, qual é o seu nome Eu me chamo Tokito Muitio Você é meu descendente, suas veias correm no sangue Isso não pode ser Será que ele é um dos primeiros do mundo Ausa respiração Mas respira e concentra Eu não posso temer Respiração da névoa Boa movimentação Boa mentalidade Não esperava menos De um descendente meu Já se passou muito tempo Não tenho nada que seu Nem o pico do seu sangue Jamais lhe percorreu Por respeito farei Sacarei a espada Não pode um só golpe Sua mão foi arrancada Parado, garoto, sou mais forte Porque não se rende a ele Conhecer a morte Largue sua humanidade E abandone seus dois Largue sua humanidade E se tornei Um demônio Caçado de onde acho que iria me matar Corte seu braço com sua arma Nichiren, cê não vai pegar Com o corpo partido ao meio Viu, cê ainda está Não encontre Um dedo sequer no meu irmão Eu entendi Você come demônio então Moleque, eu queria que não se metesse nisso Viver uma vida normal Casar com uma mulher que é filho Deixa o seu trabalho sujo Para o seu irmão aqui E esse cara pensa que é Pra cortar meu irmão assim Respirar como o vento Leve brisa, leve brisa Sua roda, no chico Cê fez com sua carne viva Não consigo entender Como pode se poder Um ataque efetuado Sem ao menos se rouber Um demônio Que usa a respiração É como a lua Que brilha na escuridão Não diga que já perdeu Totalmente fatiado Como assim? Ah, ah, ah Cê tá meio enjoado Minha mentira e tá na mão Com meu sangue cê passa mal Temporada de furacão Meu movimento é um vendaval No catelo infinito Eles tentam passar por mim E juntos nós seguimos Pode juntar todo mundo Mas cês não vão conseguir Perda de um vento São tratos demais Respira e concentra A lua brilha mais Somos as tiras Estar em minha vida Conquistir sobre sairá Conforme a lua brilha Somos caçadores de demônios Desculpe amigos pela demora Temos somente um dever Expulgar esse monstro da história Sané me cuide dos seus machucados A partir de agora eu que assumo Como é incrível eu posso ver que você Alcançou o limite de tudo É claro que eu entendo Você é o mais forte pilar Finalmente tô empolgado E agora quero lutar Você não pode cortar minha corrente de aço Com uma esperança pra destruí-la não há nada Desculpe vem pro laço Abasta um corte pra ela dar Como efetuará o corte Com sua espada quebrada Não fale antes da roda Em um segundo ela volta Eu ainda não perdi Não me entreguei a derrota Essa margade deixando a morrer muito cedo Espera até o 25 Mas isso vou desmentir Conheço essa história Mas eu não tenho medo Alguém já quebrou a lenda Seu nome era Yorichi Aua não irá parar de respirar pra escuridão Tem a pedra e vento Vocês não portem contra mim Os ataques sincronizados São belos mas ainda não Estão nem perto De conseguir trazer meu fim Falo lá no mero um Já vaguei muito tempo E há muito tempo atrás Me tornei um demônio Parabéns pelo esforço É isso pé de vento Comemorem Conseguiram Rasgar meu queimão Pedra espalha o ará Perto sem ventania Névoa buscará Pelo tanto que a lua brilha Comer a sua espada agora com o poder de unir Guarda más vermelha cês não podem me matar Voltar é minha vida Nós vamos conseguir E só iremos morrer Quando a sua cabeça sojar Me diga por que é sempre você Após tanto tempo por que ainda te vejo E por que partiu antes de eu te vencer Meu irmão Eu te odeio A minha face Diante da morte O meu reflex Eu vejo no corte Essa aparência horrível Me pertencer Acho que nunca quis ser o mais forte Irmão só queria ser como você Que nem você No cartelo infinito Eles tentam passar por mim E se um dos nós seguimos Pode juntar todo mundo Mas cês não vão conseguir Perda a neve e o vento São tantos demais Respira e consenha A lua brilha mais Somos as tiras Darei minha vida Qual que o cheiro sobra e sairá Conforme a lua brilha Essa aparênciaRon O O vento São tantos demais Maravilha Em Obrigado.